E falando de hotel, como chegar no hotel em Praga? Você vai chegar provavelmente ou pelo aeroporto ou pela estação de trem. A maioria das pessoas chegam pelo aeroporto, o aeroporto ele fica a 19km do centro, um táxi, um transporte de carro vai dar uns 30 minutos. Tem opções, gente, de ônibus, de trem pra você ir pro centro, mas qual é o meu conselho de sempre? Quando você chega numa cidade, você tá com as suas bagagens, você tá cansado, é língua diferente, é cultura diferente. A gente prefere sempre garantir e pegar ou um Uber ou um táxi pra ir pro hotel, principalmente por causa das malas, ou tem uma opção que a gente tá usando muito agora, que tem sido a melhor, que é o transfer. Você já pega, já deixa reservado um transfer. Quando você chega... Gente, é surpreendente porque é mais barato que o táxi. E em Praga a gente tem ouvido muitos casos de taxistas que dão aquele golpe de cobrar duas, três vezes mais do turista, porque na hora a pessoa não sabe se comunicar. Então o transfer é muito mais seguro porque você já compra, já reserva, já põe o nome do seu hotel, endereço. Quando você chegar lá e sair do aeroporto, já tem uma pessoa com a plaquinha com o seu nome, então você não precisa nem comunicar, se falar com ela. Ela já sabe, se você não consegue falar inglês ou qualquer outra língua, não tem problema. Ela já sabe que é você, te ajuda com as malas, põe no carro. É uma empresa de confiança, alguém que você conhece já te deixa no hotel. Então você já chega com tranquilidade. E não é caro, tá gente? O site que a gente compra está dando mais ou menos entre 28 e 31 euros. A passagem aqui é mais barato do que o preço do táxi. Então dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, gente, o link desse site, que é o site que vende todos os ingressos, passeios e o transfer. A gente gosta muito dele, é um dos maiores do mundo. E agora eles estão também em reais. Você faz por Pix, você não paga IOF, então você economiza muito em todos os passeios e ingressos. Dá uma olhadinha aqui por lá. O transfer é muito bom, a gente tem gostado bastante. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.